De volta com o direto do plenário, direto ao plenário do STF. Ao Conselho Indígena de Roraima, com um amigo escuro do Dr. Ivo Cípio Aureliano, que disporá do tempo regimental de 5 minutos. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, presidente do Supremo da Federal, Excelentíssimo relator, senhoras e senhores ministros, cumprimento aqui toda a advocacia em nome dos advogados indígenas, como é o meu caso do povo Macuxi de Roraima. Saúdo a todos os povos indígenas do Brasil que neste momento acompanham o julgamento em todos os cantos, todas as regiões do Brasil. Senhoras e senhores ministros, no presente caso, o Supremo da Federal decidirá a definição do estatuto jurídico constitucional das relações de posse da área de tradicional ocupação indígena à luz das regras trazidas pela Constituição Federal de 1988. Não só isso, decidirá o futuro da demarcação de terras indígenas, ou seja, o nosso futuro, o futuro dos povos indígenas no Brasil. É um julgamento histórico para nós, povos indígenas, para a advocacia indígena, que pela primeira vez ocupa espaço do poder judiciário para defender o seu próprio povo. Diante desse cenário, o Conselho Indígena de Roraima, que completou 50 anos de fundação, vem na qualidade de Amícocu e trazer ao conhecimento deste Supremo da Corte a importância da demarcação das terras indígenas, trazendo como exemplo, uma vez que é muito citado nos julgamentos no Supremo Tribunal Federal, caso a Raposa Serra do Sol. Excelência, até hoje se fala muito do julgamento do Raposa Serra do Sol. que esta Corte julgou com muita firmeza. Hoje podemos dizer que os povos indígenas da Raposa Serra do Sol podem usufruir dos direitos constitucionais reconhecidos no artigo 231 da Lei Maior. Podem dedicar suas vidas ao fortalecimento de suas instituições próprias, suas línguas, suas crenças, tradições, como a Constituição reconhece. Apesar de tudo isso, atualmente o caso Raposa Serra do Sol tem sido alvo de constantes campanhas de difamação e ataques por parte de grupos interessados na exploração de terras indígenas no Brasil. Recentemente, autoridades ligadas aos setores econômicos, em razão da discussão do presente recurso extraordinário, voltaram a sustentar que os indígenas da terra de Raposa Serra do Sol estariam fora da cadeia produtiva do arroz e que teriam ficado na miséria, sendo obrigados a deixar a terra indígena para sobreviver. Tais falas, senhores ministros e senhores ministras, por preconceito ou por falta de informações, demonstram claramente a tentativa de deslegitimar a luta dos povos indígenas pela demarcação de suas terras tradicionais, um argumento sem fundamento no ordenamento jurídico brasileiro, que tenta jogar a culpa, inclusive aos povos indígenas, como sendo, mais uma vez, entre aspas, empecilhos para o desenvolvimento do país. Isso apenas reforça a discriminação já existente em relação aos indígenas. Em razão do presente julgamento, suscita-se teses como a do marco temporal para tentar limitar os direitos originários sobre a ótica do julgamento inclusive da Raposa Serra do Sol, como se ali o STF, o Supremo Tribunal Federal, tivesse pacificado o entendimento quando da interpretação do texto constitucional no caso concreto, ou seja, o estatuto jurídico constitucional dos indígenas e direito à terra. Esta corte decidiu pela constitucionalidade da demarcação da Raposa Serra do Sol e era contínua, incorporando de forma exclusiva para aquele caso algumas condicionantes. Por isso, é de fundamental importância esclarecer que a decisão da Raposa Serra do Sol vincula apenas àquela demarcação. Ao contrário do que sustentam o Estado de Santa Catarina e os demais amigos que defendem a aplicação de uma interpretação restritiva de direitos e territórios dos povos indígenas, não é verdade que há uma jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Portanto, a tese do marco temporal significa a continuação de uma ideia colonizadora em relação aos povos originários por meio de uma interpretação restritiva das leis do país e do texto constitucional. Mas todos os povos indígenas que estão mobilizados hoje confiam nesta corte maior, que julgará firmemente esse caso, respeitando os preceitos fundamentais do Estado Democrático de Direito e que reconhece os direitos dos povos indígenas. Vale destacar que não há dúvida de que o julgamento a favor da Raposa Serra do Sol foi fundamental para todos os povos indígenas do Brasil. Foi um marco histórico de reconhecimento de direitos indígenas, principalmente de direito territorial. aplicando o desejo do constituinte originário que teve a forte participação dos povos indígenas. Portanto, excelência, no presente julgamento, o Conselho Indígena de Roraima requer a consolidação da jurisprudência e a fixação de tese relativa a direitos constitucionais de povos indígenas, para reconhecer que são originários os direitos dos povos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam e que a salvaguarda, no caso da Raposa Serra do Sol, não possuem efeito vinculante sobre os demais processos demarcatórios. E, por fim, a pós-tradicional é suficiente para comprovar a tradicionalidade de ocupação conforme disposto no artigo 231 da nossa lei maior. Nestes termos, nós pedimos que a Constituição chegue a respeitar a sua íntegra. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Ivo Sipio. Passo agora a palavra para a doutora Cristiane Soares de Soares. Falará pelo Amigo Escuro e Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, que também disporá do tempo regimental de cinco minutos. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fox. Excelentíssimos senhores ministros e ministras desta Corte, ilustres representantes do Ministério Público e da Advocacia Geral da União, ilustres colegas advogados indígenas, ao qual salvo todos os outros colegas, parentes presentes no acampamento, luta pela vida e em todos os cantos do país. Inicialmente, quero consignar minha enorme satisfação de estar aqui, na qualidade de advogada e mulher indígena do povo baré, e estar representando a coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira. Importante organização indígena deste país, representante de 180 povos indígenas distintos, além de grupos considerados isolados, que vivem na Amazônia Brasileira e que vêm incansavelmente defendendo e lutando pela garantia dos direitos dessas populações. Os povos indígenas amazônicos, nos espaços de discussão internacionais, onde se debatem temas como emissão de carbono, mudanças climáticas e o futuro incerto do nosso planeta, ao decorrer das últimas décadas, vem tendo amplamente reconhecido a sua contribuição, com o que o público, em geral, costuma chamar de preservação da natureza, do meio ambiente e da biodiversidade. Existem consideráveis evidências da arqueologia de que os povos indígenas habitam e interagem com a floresta amazônica, há pelo menos há mais de 9 mil anos, modificando sua estrutura e composição, respeitando seus ciclos vitais. Hoje, de fato, nas 381 as terras indígenas demarcadas ou em processos de demarcação na Amazônia Legal, conforme monitoramento feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a área desmatada, incluindo áreas usadas para agricultura tradicional e áreas que são degradadas por invasores alheios, em 2020, é de apenas 1,4%, em média, enquanto que fora das terras indígenas, é acima de 20%. O mérito disto não é do governo federal, que nos últimos anos vem reduzindo consideravelmente o orçamento destinado para ações de fiscalização a serem desenvolvidas pelo órgão FUNAI, a ponto de deixar o mesmo inoperante, e sim dos próprios povos indígenas, que na ausência do Estado, assumem eles mesmos a defesa de seus territórios. A posse indígena em seus territórios não possui a mesma natureza jurídica da posse civil. Seu fundamento de validade é extraído diretamente da Carta Magna. Não há qualquer ressalva do legislador constituinte quanto a condicionante para que a ocupação se dê. A única circunstância que a relaciona é que a terra seja tradicionalmente ocupada, ou seja, esteja atrelada aos usos, costumes e práticas culturais de cada povo. A convicção dos povos indígenas de que plantas, animais, águas e minerais têm espírito donos e se veem a si mesmo como pessoas e, neste sentido, também constituem sujeitos históricos e políticos, faz eles reconhecerem com mais facilidade que é preciso tentar conviver em harmonia com os outros grupos. E sua versão histórica, a ideia da propriedade privada da terra baseada na convicção de que ninguém deveria poder ser bom de coisas que ele mesmo não os fez existir, os leva a lutar para que os governos nacionais demarquem seus territórios tradicionais, no sentido de tentar garantir que estas possam continuar sendo terras públicas de pleno sentido do termo, isto é, terras que possam ser usufruídas coletivamente pelas suas comunidades, garantindo bem viver e saúde a todos. A história brasileira, ao longo do século XX, foi extremamente violenta contra os povos indígenas. Muitos dos que resistiram como puderam para proteger seus territórios perderam suas vidas e continuam até o dia de hoje. exigir que estivessem resistido à escolhação até 5 de outubro de 1988, exigir que os povos indígenas tivessem tido seu direito fundamental à vida violada para que pudessem tentar preservar seu direito originário ao território. Senhoras e senhores ministros, pelos postos e para que haja garantia dos direitos territoriais à vida dos povos indígenas como um todo, a COIAB e os povos indígenas do Brasil clamam a esta corte pela inconstitucionalidade absoluta da tese do marco temporal por ser medida de justiça. Obrigada. Muito obrigado, doutora Cristiane Soares de Soares, da Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Falará agora pela Mico Escure, Fundação Luterana de Diaconia, de Diaconia, FLD, doutor Deilor Sartori Jr. Também disparado o tempo regimental de cinco minutos. Obrigado, senhor presidente. Saúde, senhores ministros, senhoras ministras, senhor procurador-geral da República, demais colegas e entidades, especialmente as comunidades indígenas da região sul que acompanham este histórico julgamento. Falo em nome da Fundação Luterana de Diaconia e do Conselho de Missão entre Povos Indígenas, organizações que realizaram uma parceria acadêmica com o Núcleo de Direitos Humanos da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, todas do Rio Grande do Sul, e com as Clínicas de Direitos Humanos da Cardoso Law School de Nova Iorque e da Universidade de Oklahoma. Subscrevemos argumentos de que a tese do marco temporal, enquanto um tema central desse julgamento, é uma tese inconstitucional e que carrega um perigoso viés integracionista, como os demais colegas já alertaram. Portanto, o contrário ao paradigma constitucional pluriético afirmado na Constituição de 1988. A tese provoca o apagamento da violenta e sistemática expulsão dos indígenas das suas terras ao longo do século XX e que, diante do regime tutelar, estavam impossibilitados de se insurgirem contra essas desapropriações. Sabemos que a Constituição consagrou a teoria do indigenato e a originalidade do direito e que os direitos territoriais indígenas se pautam pela tradicionalidade e significa modo de ocupação de cada povo em suas demandas que são atuais. E sendo que o artigo 231 previu quatro condições para sua aferição, mas não previu limites temporais cartesianos dentro dessas condições. Até porque a instituição de uma data limitadora do direito indígena subverte a discussão para as categorias do direito civil, o que pode ser interpretado como uma postura de violência epistêmica e de caráter etnocêntrico de quem se vale dela. Mas qual a consequência dessa discussão para os povos indígenas? Em aprofundado estudo que as entidades que representam protocolaram ainda no ano de 2019, destacamos a partir da doutrina e da jurisprudência do direito brasileiro internacional o risco que a consolidação da tese do marco temporal significa o aumento das condições para a criação de fatores de risco de crimes de atrocidade, principalmente o crime de genocídio, o qual pode decorrer de uma política estatal que resulte na privação territorial e, consequentemente, uma maior vulnerabilidade desses grupos pela perda do vínculo com a terra e pelo acirramento dos conflitos que envolvem ocupantes não indígenas. É importante frisar, as falências, que para a caracterização do crime de genocídio não é necessária a ocorrência de massacres, pois ele não é um ato único, mas um processo de muitas etapas que algumas delas já ocorrem em nosso país, como discursos desumanizantes, omissões estatais sistemáticas e, aqui, é importante a relação com a tese do marco temporal, marco jurídico de proteção insuficiente. E é exatamente isso que a tese do marco temporal significa, a amputação artificial da eficácia do artigo 231 e dos direitos fundamentais dos povos indígenas em prol de interesses privados e, com isso, a violação da proibição da proteção insuficiente de tais direitos. E essa é a realidade do Rio Grande do Sul, onde a FRD e o Comim atuam principalmente. As tese indígenas homologadas ou em processo de demarcação do Estado não representam 1% do território ocupado por propriedades rurais. Ainda temos em torno de 90 territórios reivindicados no Estado e apenas 14% estão regularizados. Ou seja, são dezenas de comunidades caingangue, biáguarani e choclem que se encontram em disputa pela terra, muitas delas vivendo em campamentos de beira de estrada, em áreas confinadas, sofrendo ataques violentos e socialmente vulneráveis, como verdadeiros refugiados de guerra. Volto a repetir, excelentes, ações ou omissões estatais que resultam em obstrução do exercício de direitos essenciais para a manutenção da integridade física e cultural de grupos, como a garantia do território tradicional dos povos indígenas, proporciona um contexto favorável para a criação de fatores de risco de crimes de atrocidade e isso deve ser levado em conta, mesmo porque essa situação é capaz de gerar responsabilizações futuras do Estado brasileiro por demandas de grupos prejudicados. Se essa corte já afirmou que não existe índio sem a sua terra, afirmamos infelizmente que existem milhares de indígenas sem terra no Brasil, que depositam esperanças nesse julgamento, no cumprimento da Constituição e na posição contra-majoritária dessa corte para continuar reexistindo. Diante do exposto, as entidades então se manifestam pelo provimento do recurso da FUNAI, mantendo a posse do povo Choclein sobre a área em disputa, que integra os limites de terra indígena já declarada como tradicional, em segundo lugar, pelo afastamento da tese do marco temporal e do reino entente escuro e pela confirmação do indigenato como teoria balizadora dos direitos territoriais indígenas na Constituição de 1988 e sobre o tema 1031 discussão pela formação de tese nos moldes da proposta pela comunidade indígena e também pelo eminente ministro relator. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Deilo Sartori Jr. Agora, concedo a palavra como amigo escuro e pela Conectas Direitos Humanos a doutora Júlia Melo Neiva, que também disporá do tempo regimental de cinco minutos. Muito obrigada. Boa tarde, eminente ministro Luiz Fux, presidente do Egrégio Supremo Tribunal Federal, eminente ministro Edson Fachin, relator do Recurso Extraordinário 1017-365, na pessoa de quem cumprimento as senhoras e senhores ministros. Diante da vasta exposição já trazida por colegas e aqui representando a Conecta Direitos Humanos, ofereço breve contribuição ao julgamento, alicerçada no Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos. Reforça-se mais uma vez que a tese do Marco Temporal constitui grave e direta violação aos direitos humanos, contraria a redação do artigo 231 da Constituição Federal, viola entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos que rechaça a tese e é incompatível com as obrigações internacionais assumidas pelo Brasil em matéria de direitos humanos. Esse julgamento representa a oportunidade desta igreja-corte exercer sua elevada jurisdição, firmar postura contra o presente cenário de restrição abusiva dos direitos fundamentais consagrados na Constituição e rechaçar com veemência a tese integracionista do Marco Temporal. É pacífico seja na seara internacional seja na nacional que os povos indígenas enquanto coletividade dotada de identidade étnica particular possuem uma relação intrínseca com suas terras e territórios. A terra tem importância fundamental para sua cultura, valores espirituais, usos, costumes e tradições. Reconhecer o direito ao uso das terras comunais significa respeitar distintas histórias, linguagem e meios de vida dos povos indígenas e mais significa garantir sua própria sobrevivência enquanto grupo. Sabedor de que é em torno do direito à terra que gravitam os mais direitos fundamentais dos povos indígenas e que a proteção desses povos depende dela, o constituinte brasileiro garantiu no parágrafo 1º do artigo 231 da Constituição Federal que a tradicionalidade tratada e definida pela demonstração de vínculo anímico ou fático deve ser protegida e essa proteção implica o reconhecimento de que existindo relação com a terra há o direito à terra a qualquer tempo. Senhores e senhoras ministros, é esse inclusive o entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso das comunidades indígenas membros da associação Yaka-Romhat contra a Argentina cuja decisão foi proferida em fevereiro de 2020. É também o entendimento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos que em seu mais recente relatório sobre a situação de direitos humanos do Brasil alertou que a tese do Marco Temporal ignora o violento histórico de expulsão de povos de suas terras ancestrais. No entender da Comissão a tese do Marco Temporal viola simultaneamente a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos e a Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Como se vê o sistema interamericano de direitos humanos rechaça por completo o Marco Temporal objetivo. Isso porque a aplicação de marcos temporais perpetua a violência crescente as práticas discriminatórias e racistas contra os povos indígenas como já apontado em 2016 pela então relatora dos Direitos dos Povos Indígenas. A comunidade internacional está atenta a escalada de ataques agressões e ameaças que além de repetir e agravar toda essa violência histórica vem colocando em risco a reprodução cultural e até mesmo a sobrevivência física dos povos originários. Nesse sentido no último dia 23 de agosto o atual relator especial da ONU sobre os direitos dos povos indígenas solicitou que vossas excelências rejeitem o Marco Temporal sob pena de legitimação da violência contra os povos e acirramento de conflitos na floresta amazônica e em outras áreas. Neste mesmo dia a Comissão Interamericana de Direitos Humanos afirmou a importância da rejeição da tese do Marco Temporal em razão dos sérios efeitos sobre o direito de propriedade coletiva dos povos indígenas e tribais do Brasil. Não é momento para inovação contrária à Constituição nem para retrocesso dos parâmetros de proteção dos direitos territoriais originários. É momento de prezar pela harmonia entre a interpretação que esta corte vem adotando para ampliar a proteção aos povos e comunidades tradicionais e observar os precedentes e recomendações do Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos. Conclamamos esta Suprema Corte para que mais uma vez faça ser ouvida a voz contundente da Constituição Federal reconhecendo a inconstitucionalidade da tese do Marco Temporal e o direito originário sobre as terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas para reafirmar a força normativa da Carta Magna e das previsões do Sistema Internacional dos Direitos Humanos. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Júlia Mello. Agora falará pela Comissão Guarani e Virupam doutora Luísa Mussatti. Excelentíssimos senhores ministros a quem cumprimentamos na pessoa do ministro Luiz Fux presidente do Supremo Tribunal Federal. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República e demais colegas advogados e advogadas. cumprimentamos também as milhares de lideranças indígenas reunidas hoje em Brasília e em cada aldeia pelo país para acompanhar esse importante julgamento. A Godivete, Comissão Guarani é uma organização indígena que representa o povo Guarani nas regiões sul e sudeste do país. Os Guarani que formam a base dessa organização somam aproximadamente 30 mil pessoas que vivem em seu território originário identificado atualmente por 156 terras entre demarcadas em processo de demarcação em áreas de grandes vulnerabilidades e conflitos. entendemos que essa oportunidade é única no sentido de pacificar os infindáveis conflitos envolvendo as terras indígenas e temos certeza de que essa corte fará jus à sua condição de guardiã da Carta Magna para dar corpo ao pacto democrático que propôs fazer cessar o genocídio que é tão antigo quanto a história deste país. O primeiro ponto de debate é referente à tradicionalidade da ocupação indígena que não se atesta com o marco temporal datado em 88 mas sim no vínculo que os povos indígenas mantém com as suas terras e que a Constituição reconhece e garante a pretensão de estabelecer uma data a ser usada como parâmetro capaz por passe de mágica de uniformizar a diversidade tão rica entre os povos indígenas contraria o texto da Constituição Federal. Esse julgamento deve ter como ponto de partida a pluralidade dos usos, costumes e tradições dos povos indígenas assentada na Carta Maior de modo a fazer respeitar sua autonomia e autodeterminação seu modo de vida e a possibilidade de existência das futuras gerações. Tal situação já foi enfrentada por essa corte e tratada como vínculo anímico indissolúvel no sentido entre anímico e psíquico de que viver em determinadas terras é tanto pertencer a elas quanto elas pertencerem a eles os índios como tão bem lecionou o ministro Aires Esbrito nos autos da PED 3388. Esse pertencimento mútuo caracteriza o direito originário dos povos indígenas aos seus territórios tradicionais que são ao mesmo tempo firmados pela Constituição e anteriores a ela. Disso decorre o caráter não constitutivo de direito mas meramente declaratório dos atos oficiais de demarcação. Assim, na declaração do direito originário emerge diretamente do texto constitucional a incontornabilidade do lado histórico e antropológico, único documento científico apto a testar para cada terra e cada povo a tradicionalidade ou não de sua ocupação. Ainda há que se estabelecer que se constatado por meio dos devidos estudos antropológicos que a demarcação de uma terra suprimiu indevidamente parcelas do território originário, os limites da terra devem ser revistos e adequados à melhor garantia dos direitos previstos no artigo 231. Pelas mesmas razões apontamos como sendo atentatório ao próprio tecido democrático qualquer ato administrativo ou judicial que restringe o alcance dos artigos 231 e 232 ou pior que caminhe em direção contrária ao que foi definido democraticamente no pacto de 88. Afirmamos ainda que o direito dos povos indígenas às suas terras é um direito humano fundamental pois do vínculo com seus territórios depende a existência desses povos. Com fundamento no princípio constitucional de não retrocesso social não se pode admitir alterações normativas que provoquem retroação nos processos de demarcação em curso. Acrescentar esse julgamento cumpre trazer ao debate também a questão da compatibilidade entre a preservação ambiental e o modo de vida das comunidades indígenas que torna possível a dupla afetação dos territórios. As comunidades indígenas resistem a centenas de anos a destruição avassaladora da vegetação nativa em prol de toda a coletividade e futuras gerações sendo a presença desses povos e a demarcação de suas terras medidas de preservação da fauna e da flora. Reforçamos a necessidade de garantir às comunidades o direito a consulta livre prévia informada nos termos nos termos da convenção 169 da organização internacional do trabalho no que tange a criação e gestão de unidades de conservação e preservação ambiental em sobreposição aos seus territórios. Ademais, em atenção à disposição constitucional de nulidade dos atos que tenham por objeto ocupação domínio e posse das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas frente à sobreposição entre unidades de conservação e terras indígenas deve prevalecer o domínio da união. Por fim, cabe a essa igreja corte efetivar como tem realizado de forma brilhante o rompimento definitivo com o modelo tutelar imposto aos indígenas antes da constituição de 88 e dar voz à legitimidade das comunidades para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses. Para que isso seja devidamente garantido há que se concluir quanto à nulidade na origem de todo e qualquer processo que venha impactar de forma desfavorável a esfera de direitos e interesses dos povos aos quais não tenha sido garantida a representação. São essas, portanto, as razões pelas quais a Comissão Guarani e Orupá vem pedir atenção especial dessa igreja corte para fazer perdurar o Pacto Constitucional de 88 que nunca acolheu a tese do marco temporal. As possibilidades de continuidade dos mundos indígenas e não indígenas das gerações e das diferenças desde sempre viabilizadas pela vida e prática dos povos indígenas estão nas mãos dessa Suprema Corte. A Godivete. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Luísa Mussatti. Concedo a palavra agora pelo amigo Escuro Estado do Amazonas, doutor Daniel Piero Viegas, procurador do Estado do Amazonas. Cumprimento o excelentíssimo ministro Luiz Fux, demais ministros e ministras, cumprimento os colegas advogados, servidores e os povos indígenas que nos acompanham com aflição nesse que é um dos mais importantes julgamentos da história deste Supremo. O Estado do Amazonas vem perante esta corte num momento de profunda tristeza, pois caminhamos para o terceiro ano consecutivo de recorde no desmatamento da floresta amazônica. Tal fato tem relação direta com este caso, porque esse aumento acontece quase que exclusivamente em terras da União, com exceção das terras indígenas. Esse fato por si só justificaria a presença do Estado do Amazonas com o amigo Escuro. Por defender o direito territorial indígena é defender a biodiversidade da Amazônia. Mas esse fato não está isolado. Nós temos a maior população indígena do país e somos o Estado com a maior diversidade étnica do Brasil. Esses fatos e os conflitos fundiários envolvendo povos indígenas e comunidades tradicionais exigiram que o Estado do Amazonas, através da sua Procuradoria-Geral do Estado, estabelecesse um diálogo científico permanente com a Universidade Federal do Amazonas e com a Universidade do Estado do Amazonas para compreender com profundidade os direitos territoriais em conflitos. Através do projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, o Estado do Amazonas teve acesso a pesquisas científicas com comunidades e povos tradicionais em todo o Brasil, além da possibilidade de conhecer casos concretos em países da América Latina e África. Com isso, o Estado do Amazonas se auxiliou de outras áreas do conhecimento científico para compreender as várias direções desses conflitos territoriais, muitos dos quais foram solucionados judicialmente graças à não aplicação da tese do marco temporal. Por consequência, o Estado do Amazonas como a Micos Cury se coloca contrário à tese do marco temporal. Entendemos que se trata de um desvirtuamento extraído na origem lá do julgamento do recurso extraordinário 44.585 de 1961 no voto do ministro Vitor Nunes Leal que de maneira obterdicto e com fundamento no texto constitucional da Constituição de 46 julgou em constitucional uma lei estadual que reduziu o território do povo candiã do Mato Grosso. Observem, excelências. E aqui faço homenagem à memória do ministro Vitor Nunes principalmente nos dias de hoje em que presenciamos tantos ataques a esta corte e aos seus ministros. o ministro Vitor Nunes Leal precisa ser lembrado e homenageado já que foi caçado através de uma aposentadoria compulsória num período de exceção recente na nossa história. O ministro Vitor Nunes em seu voto manteve o território dos candiã interpretando a Constituição de 46 que é bem diferente do nosso texto de 88 que tratava inclusive os indígenas como silvícolas e exigiam uma ocupação permanente. Excelências o texto da Constituição de 88 trata da ocupação tradicional e interpretar o artigo 231 como limite ao direito territorial desses povos desconsidera o próprio efeito que a inovação normativa do texto de 1988 trouxe. Trata-se de uma inovação que não era debatida isoladamente no Brasil mas no mundo todo como demonstra a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho que é de 1989 que trata de garantir o pluralismo e a diversidade não a integração portanto o Estado do Amazonas nessa tentativa de contribuir com vossas excelências entende que a tradicionalidade da ocupação indígena não está numa relação de tempo linear e lugar não está mas está na necessidade de materialização física das suas práticas culturais que são construídas e reconstruídas cotidianamente sendo inconstitucional qualquer tentativa de torná-los congelados no passado o marco temporal excelências engessará não apenas os povos indígenas mas também as possibilidades de solução de conflitos territoriais e é por essa razão que o Estado do Amazonas se coloca contrário a essa tese baseada no acompanhamento de processos empíricos e na pesquisa científica que vem tratando e colocando na sua na resolução de conflitos territoriais muito obrigado muito obrigado procurador do Estado do Amazon doutor Daniel Pinheiro Viegas agora falará pelo amigo escuro e Greenpeace Brasil doutora Alessandra Farias Pereira que também disporá do tempo regimental de cinco minutos Obrigada senhor presidente em representação ao Greenpeace cumprimento senhor presidente senhores ministros senhoras ministras procurador-geral da república os nobres colegas os servidores os povos indígenas quilombolas e comunidades tradicionais e os brasileiros e brasileiras que nos acompanham pela TV Justiça e que estão verdadeiramente preocupados com os rumos que tomam o nosso país eu quero iniciar dizendo a vossas excelências que sou advogada popular sou indigenista e sou formada em uma turma para beneficiários da reforma agrária e é com muito orgulho que hoje defendo o direito dos povos originários desse país o Greenpeace buscou em suas manifestações trazer para essa Suprema Corte vários elementos e aspectos jurídicos ambientais a serem observados no julgamento do presente processo por entender que há importantes contribuições de defesa e proteção às florestas especialmente às terras indígenas e unidades de conservação portanto apresentamos como contribuição específica para a causa a defesa dos direitos indígenas dos seus direitos originários e constitucionais e as demarcações de terras indígenas como espaços essenciais para a sobrevivência fisicultural dos povos nativos defendemos também que as terras indígenas desempenham um papel determinante na contenção do desmatamento e nas estratégias de mitigação e adaptação das mudanças climáticas e que os povos originários preservam a natureza e prestam serviços essenciais à nação brasileira excelências a convenção da diversidade biológica no qual o Brasil é signatário estabeleceu a criação de áreas protegidas como uma das melhores ferramentas de conservação da biodiversidade no Brasil essas áreas estão sob gestão especial e englobam as universidades de conservação as terras indígenas e os territórios quilombolas conforme o decreto 5758 de 2006 em nossos memoriais excelência citamos inúmeros estudos que mostram a eficácia da criação dessas áreas protegidas para a conservação da natureza e o alcance de metas nacionais e acordos multinacionais para a conservação da sociobiodiversidade inclusive existem alguns estudos que mostram que a destinação de florestas públicas para a gestão de uso comunitário pode ser mais eficiente em frear o avanço do desmatamento do que a destinação para unidades de conservação de proteção integral alguns dados explicitam a importância dos povos indígenas na conservação da natureza imagina os povos indígenas ocupam apenas 5% da população mundial eles representam 5% da população mundial no entanto abrigam em seus territórios 80% da biodiversidade do mundo os povos indígenas são guardiões por excelência da natureza sem a qual não será possível vencer a mais grave emergência que ameaça a humanidade que são as radicais mudanças climáticas é importante reforçar ainda que mesmo nas localidades onde os povos indígenas ainda estão em processo de recuperação dos seus territórios a manutenção dos valores de conservação continua sendo prática de manejo do território e portanto responsável por parcela significativa do planeta portanto não existe contradição de interesse quando falamos em criação de unidade de conservação e demarcação de terras indígenas seja como objetivo final ou como consequência de um modo de vida dos povos originários considerando que essa conservação da natureza é intrínseca a ambos os processos porém é de conhecimento público que nesses processos existem muitos interesses e atores muitos deles relacionados a apropriação do espaço e uso dos recursos naturais a lógica do mercado excelências as terras indígenas é um direito originário dos povos e o artigo 231 da constituição é claro em determinar e reconhecer esses direitos é expressa as terras indígenas tem uma definição estabelecida na constituição federal de 1988 e não importa onde elas estejam nem que limites elas tenham conforme já afirmou o professor Carlos Maré em vários de seus estudos artigos e pesquisas o que define é a ocupação indígena e a ocupação é habitação é utilização produtiva é preservação dos recursos ambientais e possibilidades de reprodução física e cultural não precisa estar demarcada nem ter um ato que crie ou demarque podendo ser inclusive aquelas que guardam sagrados cemitérios espaços importantes para a preservação cultural religiosa dos povos a presença de seus ancestrais no território confirma a tradicionalidade da ocupação pelos povos indígenas portanto qualquer terra que se encaixe na descrição e conceituação do artigo 231 é indígena demarcar portanto deveria ser apenas um ato administrativo favorecedor do desempenho e eficácia desse direito então excelências nesse sentido o Grimpin se pugna que seja integralmente procedente a teoria do indigenato reconhecendo em consonância a constituição federal de 1988 a legislação e jurisprudências nacionais e internacionais o direito originário dos povos indígenas das terras tradicionalmente ocupadas uso fruto exclusivo das suas riquezas do solo dos rios e dos lagos existentes constituindo-se em bem de domínio da união de caráter inalienável indisponível e o direito sobre a terra imprescritível sendo nulos quaisquer títulos de terceiros requer ainda excelências que o reestabelecimento da teoria do indigenato e a refutação da tese da morte dos povos indígenas que é a tese do marco temporal muito obrigada excelência muito obrigado doutora Alessandra Farias passo a palavra agora ao amigo escuro e centro de trabalho indigenista CTI doutora Luísa ladeira aranha que também explorado para o tempo regimental de cinco minutos vossas excelências ministros e ministras cumprimento a todos e todas represento centro de trabalho indigenista uma entidade sem fins lucrativos criada há mais de 40 anos por antropólogos e antropólogas comprometidas com a defesa dos direitos com a autodeterminação e bem-estar dos povos indígenas novamente esta igreja suprema corte irá se debruçar e se pronunciar sobre a dimensão mais fundamental para a vida e futuro dos povos indígenas o reconhecimento do direito às suas terras na qualidade de amigo da corte na linha dos demais colegas e colegas que antecederam que afirmamos nosso entendimento que a vontade do constituinte originário foi expressa ao consagrar o modo de ocupação tradicional como núcleo central do conceito de terras tradicionalmente ocupadas afigurando-se inconstitucional a fixação de um marco temporal para o reconhecimento da posse tradicional indígena repita-se a constituição federal trabalhou sim com o critério certo para o reconhecimento dos direitos territoriais dos povos indígenas o modo de ocupação tradicional estabelecendo como referencial insubstituível os requisitos previstos em seu artigo 231 parágrafo 1º atributos estes que compõem a ocupação tradicional e que devem ser aferidos pela ciência antropológica no âmbito do processo de demarcação à luz dos usos costumes e tradições específicos de cada povo indígena além de não encontrar amparo no texto constitucional a controversa tese do marco temporal presta-se como já dito e redito a legalizar as violências e expropriações territoriais sofridas pelos povos indígenas ao longo da história passada e recente do país ao negar aos povos indígenas seus direitos territoriais com base uma interpretação restritiva e forçada da constituição acaba-se por impedir e negar-lhes a própria existência física e cultural face ao vínculo de absoluta interdependência que esses povos possuem com seus territórios nada mais contrário à vontade do constituinte originário a constituição estabeleceu uma definição de terra indígena sem fixar marco temporal com o nítido objetivo de assegurar aos povos indígenas um território necessário e suficiente não só a sua sobrevivência física e cultural num dado tempo com data de validade mas para garantir a manutenção de suas identidades culturais e seus modos de vida enquanto sociedades diferenciadas uma perspectiva de permanência orientada para o futuro e meia ofensiva contra os direitos indígenas oriunda tanto do poder executivo como do legislativo e das investidas de setores retrógrados do ruralismo daqueles com interesse na exploração predatória e legal dos recursos das terras indígenas redobra-se a responsabilidade desta suprema corte na proteção dos direitos territoriais indígenas em fazer cumprir o dever da união e demarcá-las e protegê-las a diversidade dos povos indígenas e as riquezas de suas culturas línguas cosmologias e visões de mundo são valores que devem ser protegidos por esta suprema corte para a construção de uma sociedade mais justa fraterna e plural esse é o projeto da sociedade almejado pela Constituição Federal de 88 quando adotou o paradigma inovador da multiculturalidade compendo com os grilhões da tutela e da política integraçãoista excelência nós nos enganemos com os artifícios jurídicos só há um caminho para a tão desejada pacificação dos conflitos fundiários e perpassa necessariamente pelo reconhecimento dos direitos territoriais dos povos indígenas e a conclusão dos processos demarcatórios hoje ainda resistem no Brasil mais de 300 povos indígenas incluindo os povos isolados de recente contato cuja existência de muitos deles ainda dependem da demarcação de suas terras como é o caso emblemático dos guarani e de tantos outros a efetivação das demarcações e nada inviabilizará a construção de um país mais socialmente e economicamente justo ao contrário a reafirmação da plenitude dos direitos territoriais pela Suprema Corte será uma demonstração concreta que ainda possuímos um compromisso em preservar nossa memória e a verdade que reconhecemos nossa dívida histórica e que continuaremos a trilhar um caminho rumo a um futuro mais justo e diverso com o protagonismo dos povos indígenas o centro de trabalho indigenista reitera sua manifestação juntada aos autos opinando pelo provimento do presente recurso extraordinário de forma a segurar a posse permanente do choclê em guarani as terras que tradicionalmente ocupam na área reconhecida como terra indígena e manifesta total confiança nessa Suprema Corte na definição de uma tese de repercussão geral que seguindo o entendimento do ministro relator Edson Fachin rechace interpretações restritivas do texto constitucional e que reafirma a natureza originária do direito dos povos indígenas das suas terras de ocupação tradicional enquanto direitos coletivos fundamentais vinculados à garantia da vida da dignidade da pessoa humana da manutenção das identidades culturais e do futuro dos povos indígenas obrigado excelências obrigado doutor Aloysio Ladeira falar agora pelo amigo escuro indigenista associado do INA doutora Camila Gomes da União excelentíssimos senhores e senhoras ministras colegas advogadas advogados que participam dessa sessão de julgamento servidores autoridades presentes boa tarde faço uma saudação especial a todos os povos indígenas que acompanham esse julgamento em todo o país represento a INA indigenistas associados entidade associativa dos servidores da FUNAI excelências o compromisso de proteção dos direitos dos povos originários está centrado no paradigma da alteridade está centrado na escolha constitucional de garantir aos povos indígenas como nos ensina o professor Carlos Marés o direito de existir e de viver de uma forma diferente da sociedade envolvente de fato trata-se de uma escolha e de um compromisso constitucional desafiadores para as estruturas administrativas e jurídicas do nosso país isso porque pressupõe o reconhecimento jurídico de dinâmicas sociais e de estruturas firmadas sobre outras bases outras categorias outras visões de mundo é de fato uma questão muito complexa mas é pertinente recordar que a complexidade não é um critério para aferir a compatibilidade ou a incompatibilidade com o texto constitucional inclusive porque não me ocorre nenhuma escolha constitucional mais complexa do que a democracia e nem por isso nós cogitamos abdicar desse regime em prol de outros que se apresentem como mais objetivos ao contrário a garantia da democracia da diversidade da pluralidade constitui a matéria prima do trabalho cotidiano dessa suprema corte com todas as suas complexidades e todos os seus desafios é preciso que se diga também que a complexidade dos processos demarcatórios decorre diretamente de uma escolha constitucional a escolha de superar um paradigma de violência de assimilação a escolha de assumir o desafio de respeitar e de assegurar aos povos originários formas de viver diferentes da sociedade hegemônica a complexidade das demarcações portanto não tem nada a ver com falta de critérios e esse é um aspecto muito importante não se trata de negar a complexidade decorrente dessa escolha constitucional mas sim de construir um desenho institucional e técnico que dê conta dessa complexidade que possa concretizar esse compromisso constitucional com a alteridade excelências esse desenho institucional já existe e é precisamente nesse espaço que está inserido o trabalho dos profissionais que eu represento nessa tribuna a partir da perspectiva daqueles que executam a política indigenista diuturnamente é importante dizer permissa máxima vênia que as críticas sobre a suposta ausência de bases técnicas e suposta falta de objetividade não condizem com a realidade dos processos demarcatórios na perspectiva da INA é preciso enfatizar dizer e repetir o procedimento de demarcação das terras indígenas possui bases técnicas sólidas e envolve a mediação de outros saberes além do jurídico faz parte desse processo o levantamento de uma série de documentos e a realização de uma série de estudos como histórico de expulsões massacres confinamentos remoções e outras modalidades de violência fundiária envolve a realização de estudos sobre o impacto das diferentes formas de violência física epidemiológica fundiária e socioambiental sobre esses povos sobre a sua organização sobre as suas dinâmicas sociais e cosmológicas as suas dinâmicas etnoambientais e econômicas as suas dinâmicas de circulação pelas terras o saber antropológico por sua vez constitui o conhecimento técnico hábil a fazer a mediação entre diferentes visões de mundo e assim conhecer e compreender de que forma os critérios constitucionais de habitação permanente reprodução física e cultural escopo econômico e ambiental ganham concretude para cada povo indígena a partir dos seus usos costumes e tradições esse desenho institucional permite que nós nos mantenhamos fiéis à constituição e a tese do marco temporal caminha numa direção diametralmente oposta ela pretende substituir todos os critérios técnicos as investigações etnográficas as perícias antropológicas historiográficas por um único critério um critério arbitrário um critério fictício que não faz o menor sentido dentro da perspectiva dos diferentes povos indígenas e ainda tratou de fazer a partir de estudos de caso demonstrar isso nas suas razões de méritos como amigos excelências por todas essas razões ainda sustenta que a tese do marco temporal subverte o paradigma da alteridade e portanto subverte o compromisso da constituição com a proteção dos direitos dos povos indígenas quando nós analisamos as consequências da aplicação da tese do marco temporal a partir do parecer 001 da AGU amplamente noticiadas nesses autos fica evidente a incompatibilidade com a constituição isso porque ao invés de oferecer proteção essa tese legou aos povos indígenas graves distorções na execução da política indigenista paralisia de procedimentos em curso revisionismo e anulação de procedimentos demarcatórios já finalizados e um vertiginoso aumento da violência fundiária contra esses povos para concluir excelências o incômodo o que a gente observa é que o incômodo que os defensores da tese do marco temporal demonstram em relação aos processos de reconhecimento e demarcação das terras indígenas revela em última análise é uma insatisfação com a escolha consagrada no texto constitucional ao fim e ao cabo a tese do marco temporal não passa de uma nova roupagem para uma velha estratégia de assimilação e desconsideração dos povos indígenas uma estratégia que a constituição de federal de 88 escolheu expressamente superar agradecendo a atenção dispensada ainda pugna seja provido recurso extraordinário com a fixação de uma tese compatível com a integridade dos direitos originários dos povos indígenas e com a escolha constitucional muito obrigada muito obrigado doutora Camila Gomes de Lima falar agora pelo amigo escuro conselho indigenista missionário sim a doutora Paloma Gomes senhoras ministras senhores ministros doutor procurador geral da república e nobres colegas advogadas e advogados minha saudação a todos eu trago breves considerações do conselho indigenista missionário que acompanha 49 anos da causa indígena em nosso país como amigo desta corte rememora como se deu a constituição dos direitos indígenas e também apresenta elementos da atualidade que demonstra a importância desse julgamento que se iniciou nesta corte importante lembrar excelências que o CIMI se constituiu em um contexto de graves violações de direitos indígenas à época da ditadura militar quando o governo em questão defendia que o desenvolvimento social e econômico do país se daria por meio de investimentos em grandes obras de infraestrutura e defendia também que aos pobres indígenas caberia tão somente a sua integração à sociedade majoritária entretanto passados quase 50 anos de um período absolutamente obscuro do nosso país hoje em um estado democrático de direito que vivemos o que vemos é uma permanente tentativa de flexibilização do que afirmaram os constituintes e a sociedade brasileira em 88 em 88 foi acolhida em nossa constituição a teoria do indigenato desenvolvida pelo jurista também de Júnior que foi ministro dessa corte também os constituintes consagraram um direito a posse do território tradicional indígena como um direito congênito originário e que se sobrepõe sobre qualquer título de propriedade pois se trata de um direito mais antigo que qualquer outro com a devida vena quem entende diferente temos que os direitos indígenas se constituem como cláusulas pétreas sendo imprescritíveis inalienáveis e imutáveis em 88 foi fixado também como dever do estado a demarcação e a proteção dos territórios indígenas entretanto o que vemos hoje excelências é uma resistência à implementação desses direitos e a retomada desses discursos disseminados durante a ditadura militar quando notamos excelência a suspensão das demarcações das terras indígenas e a tramitação de projetos de lei como o PL 490 que tentam dar uma reinterpretação ao texto constitucional e que tentam reinterpretar as decisões muito claras dessa corte que reafirmam os direitos indígenas na tentativa de flexibilizar direitos que não são mutáveis esses fatos assinam ainda mais os conflitos nos territórios indígenas e quando a maior autoridade do país afirma que as terras indígenas devem servir ao garimpo ao mesmo tempo em que vemos como a doutora Samara bem salientou na sua fala cenas estarrecedoras de pessoas armadas disparando contra crianças mulheres idosas indígenas à luz do dia como se ali tivesse a certeza de que sairiam impunes mesmo diante de tamanha violência fica evidente que ainda hoje não há receio de exterminar os povos indígenas para apropriação das suas terras por isso excelência a decisão dessa corte pode vir a por fim a esse cenário de violências e a esse cenário de omissões estatais na realização dos direitos condicionais indígenas portanto o CIM pede a vossas excelências que reafirmam que foi definido pela Constituição de 88 dando provimento ao recurso extraordinário e fixando a tese nos termos sugeridos pelo povo Choplain e defendida por mais de 6 mil indígenas que corajosamente estiveram em Brasília e estão em Brasília e em diversos locais desse país aguardando a decisão de vossas excelências eu agradeço absolutamente a atenção e desejo uma boa tarde e um bom ajudamento a todos obrigada muito obrigado falar agora ultimamente cura desta sessão desta tarde Ati Guazu Caioa esse amigo escuro é representado pelo doutor Anderson de Souza Santos boa tarde excelentíssimo senhor ministro presidente desta corte ministro Luiz Fux excelentíssimo senhor ministro relator ministro Edson Fachin pelos quais estendo cumprimento aos demais ministros excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia excelentíssima senhora ministra Rosa Weber excelentíssimo senhor procurador-geral da república colegas advogados advogadas cumprimentos venho até este tribunal fazer as sustentações orais do conselho Atiguassu Guarani Caiovar que se localiza na região sul do estado de Mato Grosso do Sul os Guarani Caiovar compõem a segunda a segunda maior população indígena do país com aproximadamente 55 mil pessoas o povo Guarani Caiovar sofreu entre os anos de 1900 a 1940 um forte processo de expulsão de seus territórios tradicionais seus territórios tradicionais e foram confinados em diminutas reservas padronizadas criadas pelo sistema de proteção ao índio SPI antecessor da Fundação Nacional do Índio somam-se hoje oito reservas indígenas Guarani Caiovar em Mato Grosso do Sul cabe frisar todavia que os Guarani Caiovar as excelências nunca deixaram de reivindicar seus territórios restando a eles a sua única ferramenta de luta que é a retomada de pequenos espaços territoriais ancestrais como forma de reaver e tornar visível esse ponto sensível que é a questão indígena no Brasil pois até hoje o estado brasileiro falha em reparar essa injustiça histórica cometida contra os povos com isso excelências o povo Guarani Caiovar se encontra em extrema situação de miséria apertados nas reservas indígenas ou em pequenos acampamentos precários às beiras de rodovias ou em fundos de fazenda sem qualquer direito básico eles ocupam hoje em torno de 70 mil hectares ou seja pouco mais de um hectare por pessoa que representa 29% do território que eles possuíam a demarcação das terras dos Guarani Caiovas ocupar em média 3% do estado do território do estado e a pergunta que se faz é como sobreviver nesse ínfimo pedaço de terra observando os preceitos inscubridos pelo artigo 231 da Constituição Federal a falta de território faz aumentar a violência contra os povos indígenas em suas mais variadas faças em Mato Grosso do Sul segundo dados do CIMI de 2020 é o estado que tem o maior número de homicídios de indígenas do país e o estado que concentra o maior número de conflitos relacionado a demarcação de terras indígenas são vários os casos de assassinatos de lideranças indígenas e que ainda pendem de resolução na justiça causando assim um sentimento de impunidade nos maus feitores que se brandam em novas violações e um sentimento de desesperança no poder público aos familiares e as comunidades indígenas traga memórias do assassinato do cacique Marco Verón em 2003 Dorival Benítez em 2005 Dorvalino Rocha em 2005 Churit Lopes em 2007 Oswaldo Lopes em 2009 Genivaldo e Rolindo Vera assassinados em 2009 Nízio Gomes em 2011 Simeão Vilhau em 2015 e Crodiote Aquileu morto em 2016 num evento trágico que ficou conhecido como Massacre de Carapó pelo modo desoperante utilizado pelos assassinos são casos que assumiram destaque enquanto casos emblemáticos da questão indígena no país por fim chama a atenção para o estudo recente que a FIAM publicou que demonstra que a insegurança alimentar chega a 100% em relação às comunidades indígenas guaraníca e ovás no Brasil sendo essa a maior violência de forma continuada que pode ser praticada contra o ser humano esse quadro excelências só irá cessar quando o Estado brasileiro demarcar os territórios tradicionais dos povos indígenas portanto o Conselho de Atiguassu manifesta-se pelo provimento do recurso extraordinário para declarar a inconstitucionalidade da tese do marco temporal e para fixar os artigos 231 232 da Constituição Federal de 1988 como cáusulas pétreas agradeço a atenção de vossas excelências muito obrigado doutor Anderson de Sousa Santos e continuaremos as sustentações horários amanhã inclusive com a última fala que caberá a sua excelência procurador geral da república e depois então o início do julgamento agradeço a colaboração de todos está encerrado a sessão do julgamento do julgamento